Ah, caralho, ah, caralho, é sério de mim, caralho Ô, ô porra, ô nego, eu ia falar que ele quinto pra caralho, tá, eu também quinto pra caralho, mas não tô, não tô, não tô, rodando, rodando, igual ele faz Grava, cara, ele grava e fica quieto Imagina, grava, fazendo fórum, manda no menino Já tem gravado dele no fórum Tá, mas grava de novo, quanto mais pros é melhor Eu tenho que gravar, mas eu não vou gravar, tá bom, vou gravar É, eu só não gravei ele pra seu amigo enviado Eu, caralho, também era amigo dele, mas até eu vi essa fórum antes e mato dele Porra Agora aqui eu vou tirar um de quê? É, eu sou amigo do cara, mas se ele começar a gravar Mano, a bandeira ficou muito foda Fala que você tô chorando Opa, tem VIP, mas eu li daquilo Né? Eu também não sei aquilo Cara, eu tô 5 barra 12, pra vocês terem uma noção Se eu tivesse VIP? Ah Se eu tivesse VIP também, eu não morreria, né? Mentira, brincando, porra Se eu tivesse VIP, eu não morreria também, porra Tu já tem VIP, tem VIP Não tem, eu não te vei Mas eu vou te ver Pé 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 Eu tipo jogo um mês de vídeo no CTF, eu jogo uma vez Ai, vai, 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 vai Você mata uma vez É, eu te matei antes, só que eu não tinha visto Pô Que linda minha aqui, você não viu? Como assim? Matei um moleque? Nossa, nunca mais É Não, 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 não Eles perdeu a tag no CTF, não perdeu, o CTF não Não, no Ice já lembra, só Oi Eles perderam a tag no Ice Não, na verdade não tem. Hã? Vem afora, olha pra trás. Moça, velho, essa aqui foi muito linda. Ai, ai, vamos aqui. Que burro. Que cara burro. Cara, tô muito sério. Ele botou fogo no pessoal do próprio time. Não, não é burro. Isso daí é BR. Mano, tem dois assassinos em cima de mim. É, vai. Só dois. Tem de que tem cinco. Deixa eu ir de assassino essa porra também. 22.11 . Só faz eu ir de assassino. Cadê cadê a unha? Perga. Fale o foco. Aqui. O que é essa? Oi. Olha pra trás. Não, vou lá. e aí e aí e aí e aí ele foi banido ele foi desmanido ele foi banido foi quando não foi não apareceu sei lá quando e e aí e aí o 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 Socorro Eu bem acordou, ferrou Que? É, a Nath está atrás de você, eu vou pro canal, né? A Nath aqui? Desce aqui, desce aqui Pera, eu tô no PVP, morri Tá, quando eu morrer desce Esquece, esquece, esquece Cara, você fala, os outros falam em cima, não dá pra entender nada Eu falei que a Nath estava atrás de você, mas ela não tá mais, então esquece Aita porra Será que eu morri? Pra porra do Marqueiro? Deixa eu arrumar um pouco em mão, hein? Não, um pouco Não é pouco, não é chamado Ela tá atrás de mim, que tá putinha porque eu tô Matando o amante dela Ou não Meu Deus Ai que raiva, veio, deu uma raiva agora, mano A meme Matei, matei... Não, matei 3, como assim matei 3 10 barra 14, cadê? Eita, desliga o Marqueiro Desliga o Marqueiro, Mertão Oi? Desliga o Marqueiro Matei 3, mas eu morri 7 Entendo, desliga o Marqueiro Desliga o Marqueiro Pera Desliga o Marqueiro Pera 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 É, começou Pera 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 left your channel.